Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz. E valor em valor, só por Ti avançar, ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer. Que me leva a Santa Sião. Por Teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. 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 Amém.